Fala meus povo, beleza? O lance é o seguinte, CifraClub está lançando pela primeira vez seu jogo de corda de violão, aço, nylon e guitarra. É esse o bilhete, bem simples. Nesse review aqui, a gente preparou uma demonstração bem completa para você ver a sonzeira dos encordoamentos e já está aqui na descrição desse vídeo o link para conferir o precinho das cordas em nossa lojinha. Lembrando que também temos capotraste, paleta, bag e muito mais. Comentário importante, vale notar que todos os encordoamentos foram desenvolvidos carinhosamente pela NIG, que é a nossa parceira há mais de 10 anos no CifraClub. Dessa forma, conseguimos manter o padrão de durabilidade e estética sonora que já utilizamos e amamos aqui no canal. Bora conhecer todos os modelos, hein? Olha aí! Então, como eu te falei ali na introdução, nós temos cordas para violão nylon, aço e guitarra também. Então, eu vou te apresentar cada uma nessa ordem mesmo, começando pelo nylon. Essas aqui são cordas de tensão média, muito macias e agradáveis ao toque, o que ajuda bastante na tocabilidade ao longo de várias horas de estudo ou de performance também. E tem uma coisa legal, elas têm bolinhas na ponta, então fica muito mais fácil o processo da troca de corda, tanto para colocar a corda no cavalete do instrumento, quanto para identificar cada corda, pois existe um código de cores para ser seguido, com cores únicas, da primeira até a sexta corda. Essas cordas são em nylon cristal, que é o material das três mais agudas, e ele é revestido nas cordas mais graves, em aço. A sonoridade é bem equilibrada, sem excesso em nenhuma região em particular, e a projeção sonora é bem legal, especialmente quando a gente considera que são cordas de tensão média. Ah, e cada jogo de cordas vem com uma palheta do Cifra Club, que brilha no escuro. E agora as cordas de violão aço, que são fósforo bronze. Para esse instrumento, nós lançamos os calibres 0.10 e 0.11, que são muito utilizados e comuns aqui no Brasil, e vão agradar a maioria da galera. São cordas com timbre agradável, com graves bem perceptíveis, e a durabilidade, que é típica da fósforo bronze. Muito fáceis de trocar e cuidar no geral, e que entregam bastante qualidade em relação ao investimento. Essas cordas também possuem as bolinhas com padrão de cores para identificar cada uma das seis, e o jogo vem com uma corda mizinha extra, além da palheta do Cifra Club. E agora as cordas de guitarra, que vêm em dois calibres bastante comuns, 0.10 ou 0.11. Essas cordas são bem estáveis e com boa tocabilidade também. Uma coisa em particular que eu gosto nelas, é não ter um brilho excessivo. Eu acho isso muito mais fácil para chegar em um timbre agradável, com cordas assim no geral, do que aquela corda que tem um super brilho quando você coloca. As cordas de guitarra também vêm com uma mizinha extra, e com a palheta que brilha no escuro. Agora vamos conferir o som de cada uma das cordas nos respectivos instrumentos. Música 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 Então é isso pessoal. Esse foi o nosso review das nossas cordas. Então acabamos de lançar nossas cordas para violão e guitarra. Espero que você goste muito. Fala para todos os seus amigos aí que tem corda do Cifra Club agora. E se quiser conhecer mais sobre esse produto e sobre todos os outros produtos da lojinha, o link está aqui na descrição. Valeu? Não esquece de curtir, comentar aqui no vídeo. Um abração e até a próxima. Valeu! Tchau.